Abre a manchante. Todos os mísseis estão na força. Vamos parar o lançamento. Alejandro, continua com a cobertura daí. A gente está lançado. Atenção. Alguém, vamos lá, pessoal! Os contêineres são a última cobertura. Os pedidos precisam se apagarem. Abre a manchante. Eles estão funcionando. Carregando! Perluído! Cuidado com os contêineres! Cuidado com os contêineres! Cuidado com os contêineres! Avançando! 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 O terceiro! A gente tem que chegar naquela forma. Avançando! Avançando! Avançam! Avançando! Avançam! 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 Cuidado na esquerda! Avançam! Avançam! O primeiro é avançam! Vamos lá. Vamos lá.